Um acidente trágico ditou o cancelamento do Rally do Vidreiro, contudo como foi cumprido 33% do percurso total da prova, foram atribuídas pontuações a todos aqueles que fizeram os três troços da manhã. Assim, Ricardo Eudósio e José Teixeira foram os primeiros líderes do dia. A dupla da Tim Vito terminou a primeira especial em Campos de Lis em 4 minutos, 45 segundos e 4 décimas. Arminda Araújo e Luís Ramalho foram os segundos mais rápidos, ficando a apenas 1,1 segundos do primeiro lugar. Já Pedro Meireles e Mário Castro levaram o Volkswagen Polo GTI a Bom Porto e subiram à terceira posição. Em quarto, seguia José Pedro Fontes e Inês Ponte, a 4 segundos de chegar ao topo, seguidos de Bruno e Carlos Magalhães. Com os três primeiros da frente separados por apenas 2 segundos, foi na segunda peca da prova que tudo mudou. Pedro Meireles e Mário Castro deram um prego a fundo no troço do Pinhal do Rei e subiram ao primeiro lugar. Finalmente ganhamos uma classificativa passado 2 ou 3 anos. Está a correr bem, mas não falta muito rally. Teodósio e Teixeira perderam o fogo e não foram além do quarto lugar no segundo troço, caindo assim para a segunda posição geral. Entramos forte, ganhamos no primeiro troço, depois no segundo troço continuamos com o mesmo ritmo, só que numa chicane saímos em frente. Já José Pedro Fontes e Inês Ponte recuperaram algum terreno perdido e depois de terem ficado a apenas 9 décimas da primeira posição, subiram ao terceiro lugar geral. Sofremos um bocadinho no primeiro troço, estes dois correram-nos melhor. Pronto, está uma luta engraçada, acho que há 5 pilotos que podem ganhar o rally. Em quarto ficaram Bruno e Carlos Magalhães, que conseguiram ser os terceiros mais rápidos na segunda especial do dia. A nossa posição de saída também não era a melhor face aos pilotos que abriam a estrada, já apanhávamos algumas curvas mais sujas, certamente, que eles. Portanto, vamos ver se as coisas são mais equilibradas agora da parte da tarde. Pior esteve a Arminda Araújo, que não foi além do sétimo melhor tempo e por isso caiu para a quinta posição geral. A dupla da The Racing Factory sofreu um furo no Pinhal do Rei e por isso ficou difícil chegar aos primeiros lugares. Primeiro trouxe as coisas que foram mais ou menos, tivemos uma pequena falha numa travagem para um gancho. No segundo trouxe furámos a meio e agora o ritmo não estava o melhor. Miguel Correia e António Costa terminaram o rally na sexta posição. A dupla do Skoda Fábia R5 foi progredindo ao longo da prova e conseguiu aproximar-se dos primeiros lugares. A luta por esta posição foi acesa com o Manuel Castro e Ricardo Cunha a quererem chegar também o mais longe possível. Ainda assim, Castro e Cunha conseguiram terminar na sétima posição geral. Vamos tentar agora aproveitar a assistência para melhorar o carro, limpar um bocadinho a cabeça e tentar fazer melhor ou muito melhor na parte da tarde. As duplas espanholas Juan Dabad-Rordi Fajero e Javier Ciota-Adrián Fernández ocuparam a oitava e a nona posições gerais. Paulo Neto e Vitor Hugo encerraram o top 10. Na Ronda do Nacional estava ainda previsto o arranque da Kia Picanto Rally Cup, mas devido ao cancelamento do rally, os cinco carros em prova concluíram apenas uma das classificativas. Em breve será comunicado se esta etapa conta ou não para as contas. Nas duas rodas motrizes, vitória para Ricardo Sousa e Luís Marques em Peugeot 208 VTI. Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro foram os segundos classificados e os regressados, Rafael Cardeira e André Conceiro, encerraram o top 3. É importante referir que todos os Peugeot 208 Rally 4 da Peugeot Rally Cup Ibérica não chegaram a sair da assistência e por isso não cumpriram os 33% do percurso necessários para pontuarem nesta etapa. Legenda Adriana Zanotto